O que bombou no passado, bomba agora no presente. Vamos com tudo, vamos com tudo. Confia em mim, moleque. Vai todo mundo comigo. É pegadinha do balandro. Larga, larga. Eu sou o Sérgio Malandro. Aqui pra mim tá só malandro, meu amigo. Ser Sérgio Malandro é complicado. Sérgio Malandro está duro. Se cortar minha luz, como é que eu vou ficar? Infelizmente, o senhor vai ficar na escuridão aí, né, chefe? Tô precisando trabalhar. Você não tá num bom momento, cara. Eu ando na rua, as pessoas me lá fazem... Iêê! Rá! Glú, glú! Sabe o que significa isso? Nada. Que fase, bicho. Sérgio Malandro está quebrado. Tá quebrado, né, Malandrão? É, dá uma fase, dá uma fase. Grava um vídeo aqui pra ver amanhã. Ela te adora. Como é que é o nome? Luz e Net. Que foi? Não gostou? Não é porque me lembra duas contas atrasadas. Luz e Net. Sérgio Malandro está encrencado. Não é sempre que a gente tem um Sérgio Malandro aqui na delegacia. Obrigado, glú, glú! O glú, o que tá lotado? Tá lotado! Sérgio Malandro está desesperado. Você já viram um apresentador tomar um choque ao vivo na televisão? Sérgio Malandro está morto? Seja bem-vindo. É a Xuxa? Não, é a Angélica. Você vai voltar um pouco diferente. Tudo bem pra você? Tudo bem, quero voltar. Ah, eu nunca vou largar vocês. Eu não tô conseguindo falar aos bordões. Glú, 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 glá, glá, glú, 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 glú. Não consigo! Desisto. Malandro, o errado que deu certo. Vem com tudo. Ah, pegadinha do malandro. Breve, no cinemas. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Ela me confundiu com a Xuxa. Que mundo é esse? Legenda por Sônia Ruberti